Como é que é a malta do aço? Estamos de volta aqui com o Amigo Luís. E se o Amigo Luís vem ao canal, vocês já sabem o que é que o Amigo Luís gasta. Pneus! Amigo Luís. Amigo Luís. Estou em 10.000. Estou em 10.000. Estou a conseguir. Acorda a 7.000. Ele tem o diferencial longo só em altas. É aquele acorde. Acorde a 7.000. Estou muito com a gente. É. Vai, eu só vai em cima e que não é possível. Bem, volta, fiquem bem, um grande abraço e um grande agacho. Na descrição até as redes sociais, as minhas e as do homem, se eu quiser. Um grande abraço mais uma vez e um grande agacho.